A CIDADE NO BRASIL 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 M Association A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HOLIDAY NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto, isto é uma primeira prova que acabei de provar há bocadinho. Isto aqui é a parte de trás do casaco, isto é assim, é a parte de trás do casaco, às costas, deixa-me ver. Lá está este corpo, as costas são aqui um bocadinho arqueadas, tem que se lhe fazer aqui assim, este jeitinho. Se fossem umas costas mais direitas, vinha para ali, está a ver? O senhor está-me a ver arriscar porque já está o risco da prova, está a perceber? Interessante, então o senhor olha para o corpo e sabe o que é que é preciso fazer depois, quando a gente está a provar o próprio corpo, o corpo é que pede, é para a gente fazer aquelas alterações. Se for uma pessoa que tem o pescoço muito alto, precisávamos disto ou ainda mais, isto é uma pessoa com o pescoço mais baixo, portanto, teve que ir aqui para baixo da marcação, está a ver? Isto seria uma pessoa normal, está a ver aqui esta marcação? Isto aqui, como tem o pescoço baixo, teve que descer um bocadinho, porque senão faz aquela rugazinha aqui atrás. Faz uma dobra aqui, portanto. Isto aqui é um espaço que a gente deixa ficar e depois vai ser posto à gola, está a perceber? Isto é um espaço que a gente deixa ficar, porque às vezes pode ter necessidade de subir ou descer, está a perceber? Neste caso, subir, porque descer, tem certeza, o que eu lhe queria dizer, por exemplo, o pronto a vestir é tudo termocolado, aqui não, aqui são tudo, portanto, entre telas soltas, está a perceber? E como é que o sinal de sida, então? É através dos alinhavos, e depois isto é apontado cá por dentro, está a ver? Ah, mas isto tem que ficar escondido depois? Sim, sim, isto fica tudo escondido. Estes alinhavos, isto é tudo para sair. Depois não leva ao fogo, não é? Diga, ao fogo. Isto aqui não tem entretelas, isto aqui só tem tela colada, está a perceber? O próprio tecido está colado na coisa, né? E o que é que acontece, na grande parte das vezes, quando vai à tinturaria, para ser um alinhavos, ou então naquelas, quando se apanha uma escondida com umidade, isto começa a descolar do tecido, começa a encrequilhar, está a perceber? Não sei se já viu alguma vez isso, mas acontece, acontece muitas vezes. Isto aqui, não, pode ir, é um fato que uma estrutura diferente, que pode ir à tinturaria, e coisa que está sempre, está sempre igual, está a perceber? Como tem esta estrutura de entretela, que não está nada colado, portanto, o fato mantém-se, até sendo alívio, sempre igual. Então, vamos lá, vamos lá. Já está batalha do disco muito grosso. Isto aqui é o sítio onde vai levar a casa de cima, que isto é um casaco com dois botões. A outra virá assim para aqui mais ou menos. Posso só perguntar como é que sabe a distância entre as casas? É ouro? Não, normalmente é esta. Depende do corpo da pessoa, está a perceber? Se for uma pessoa muito alta, a distância das casas tem que ser maior. Se for mais baixa, mais curta. Então, vamos lá. 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 isto é cortado aqui para o sítio onde está o risco, nós deixamos ficar sempre uma margem, se venhamos que chega aqui o cliente se eu gostava do ombro um bocadinho mais largo, a gente tem margem para poder fazer esse trabalho, assim como, por exemplo aqui, isto, sendo pronto a vestir, é cortado por onde está esta marcação, nós deixamos ficar, primeiro, porque se o cliente engordar ou coisa assim no género, temos margem para lhe poder alargar o fato, pronto, é diferente de, por exemplo, eu vejo isto às vezes muito bem noivos, eles chegam aqui muito magrinhas, de tal passado uns tempos chegam aqui, as mulheres começam a tratá-los bem, chegam aqui, é paixo vital, alargo-me lá o facto que isto já está para aqui, ou fui eu que alarguei, ou foi o fato de quem colheu? Eu digo-lhe sempre para os meus coisos felizes que foi o fato de quem colheu?